Grupos definidos na Copa Sul-Americana, Danúbio do Uruguai, Esportivo Ameliano do Paraguai e o Suliano. Suliano Fusca? Suliano Fusca, o Suliano da Venezuela. Cara, é um grupo muito fácil, é um grupo muito tranquilinho para o Atlético. Lembra 2021 com o Metropolitano, Alcas e Melgar? Na minha opinião, isso a gente falou em live e agora é só para falar disso. Agora é só para falar disso. Na minha opinião, o Atlético tem que levar reservas. Não apenas reservas, mas reservas em grande parte, pelo menos 4 dos 6 jogos da fase de grupos. Cara, eu acho ousado, acho uma opinião ousada. Eu quero muito ver a sequência de jogos, quando a gente começa em casa, se a gente começa fora. Ainda não sei se saiu ainda esse calendário. Tem a sequência. Tem fácil aí? Como é que está? Vamos lá, o Atlético vai enfrentar, começar contra o Esportivo Ameliano fora de casa. Depois pega o Suliano dentro da Arena da Baixada e vai enfrentar o Danúbio fora. Depois o Suliano na Arena da Baixada, Danúbio na Arena da Baixada. Não, Suliano fora, Danúbio na Arena da Baixada e fecha fora com o Esportivo Ameliano. Então a gente tem algum momento... Fecha em casa com o Esportivo Ameliano, foi bom. Nós temos, em um único momento, dois jogos em casa. Sim. Correto? Exatamente. Os jogos fora de casa, Vincenzo, eu acredito fielmente nessa tua visão. Eu acho que a gente pode trabalhar, sim, com um time mais misto. Tendo em vista a avaliação que a gente fez, que nós fizemos, a gente pode estar redondamente errado vendo jogar. Mas, pelo que o nosso próprio Suliano aqui da mesa comentou, viu os jogos, o maluco do Fusca viu os jogos. São clubes do mesmo patamar, quiçá um patamar abaixo do campeonato paranaense 20 anos. Aí que complica, legal. E aí complica muita coisa. E aí realmente, cara, a gente colocar jogadores tão pontuais como a gente tem, como o Fernandinho, o Thiago, o Heleno e afins, né? Jogadores mais experientes, suscetíveis a lesões, não faz sentido jogar contra um Suliano, um time ameliano. Esportivo ameliano. Esportivo ameliano. É jogar contra os times lá. Não faz sentido. Mas eu acho que a gente tem um elenco competitivo bastante para sair. E aqui é uma opinião bem clara. Para a gente sair com os 18 pontos. Cara, eu concordo. Eu acho que o Atlético tem elenco suficiente. E o Atlético tem um time misto que é suficiente para ter uma campanha importante. Escala o misto aí. Cara, vamos lá. Mistão do Atlético. Léo Link, Madson, Pedro Henrique, Kaique Rocha e o Fernando na lateral esquerda. Hugo Moura. Dá para pensar no Eric. E aí o Jader como meio armador, talvez. Pode ser. Pode ser. Com o Coelho. O Alex Santana. Alex Santana, talvez. Com o Jader aberto pela esquerda, o Coelho aberto pela direita. E o Pablo, o Lucas de Orio. Enfim. Benítez. Esse misto não faz 18 pontos? Não ganha de todo mundo? Se somente seu nível de avaliação estiver correto. Ah, claro. Se esse nosso nível de avaliação que a gente fez for realmente parecido com o Campeonato Paranense ou quiçá abaixo, eu acho que a resposta é sim, 20 anos. Cara, para mim, uma questão é importantíssima. O Atlético vai ter esses jogos da fase de grupos da Sul-Americana entre os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, primeira rodada da Sul-La, Cuiabá, Atlético na Arena da Baixada, primeira rodada, a viagem contra o Esportivo Ameliano, e aí o Atlético pega o Grêmio fora de casa. Me desculpa. Não dá para levar os titulares para o Paraguai. Sim. Cuiabá é um time bom, o Grêmio é um time bom, e o Atlético pode fazer uma campanha interessante no começo do Campeonato Brasileiro. O Atlético pode ganhar uma gordura no Campeonato Brasileiro, uma gordura que pode fazer muita diferença no final. Concordo. Uma gordura que pode possibilitar o Atlético a brigar por título do Campeonato Brasileiro. Não estou falando que o Atlético vai ser campeão com o pé nas costas, mas estou falando que os times da Libertadores vão estar focados na Libertadores. Outros times da Copa Sul-Americana vão estar focados na Copa Sul-Americana. E para mim o Atlético tem que subir de patamar também na sua ambição. O Atlético venceu duas Copas Sul-Americanas, e a Sul-Americana é um torneio muito grande. Mas qual é o torneio mais importante da temporada? É o Campeonato Brasileiro. Para o Atlético é. Para o Atlético é o Campeonato Brasileiro. Então, cara, você vai usar os titulares, você vai priorizar alguma competição, tem que ser o Campeonato Brasileiro. Não pode ser, mais uma vez, a Sul-Americana que é um título grande, é um título importante, é um campeonato difícil de vencer. Mas na fase de grupos, e dado todo o nível que o Atlético vai enfrentar, Danube, Esportivo Emiliano e Royal Suliano. Suliano. Suliano, lá da Venezuela. Cara, não tem como o Atlético gastar os seus jogadores titulares nessa fase de grupos da Sul-Americana. Eu ouvi uma vez que a Sul-Americana só se prioriza após vermos a estrutura completa de quem a gente pega nas próximas fases e as chaves definidas até o final. Porque só tem mais um sorteio, né? Que é o sorteio da segunda fase, depois a gente descobre tudo o que pode acontecer depois desse sorteio, correto? Exatamente. Aí a gente pode ter uma noção se vale a pena priorizar ou não. Mas no mata-mata, para mim, aí sim. Aí virou mata-mata, aí tudo bem você utilizar os titulares. Talvez, não nas oitavas de final, dependendo do adversário. Mas para frente, nas quartas. Quem sabe, às vezes, no primeiro jogo, para tentar fazer algo importante. Mas acho que tem um ponto interessante nessa fala ali. E você, pessoal? Gostou do sorteio da Sul-Americana? Acha que podemos ir com o time titular, reserva, misto? Deixe teu comentário por aqui. Siga a Tretz, se inscreve no canal aqui, que a gente está sempre junto com vocês. Fechou? Fechou, cara. Então está feito. Valeu! Tchau, tchau.